E aí, macho, tá fazendo uma sopinha aí, é? Ai, macho, não é sopa não, é bosta de gomento. A gente quer sopa nessa porra? Ai, macho, é sopa, deixa eu ser ignorante, macho. Não, não, aqui é bosta de gomento. É sopa, macho, é sopa, rapaz. Fazer estrupa, botar ali no bicho ali, não. Nos correntes que eu tô mentindo, macho. Deixa eu ser ignorante, macho. Não, isso aqui é bosta de gomento, macho. Tá vendo a fita, bosta de gomento. Comer mais essa porra, macho. Não, 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 não. Não, não, não.